Ué, rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo, que tá muito maneiro, por sinal, meu irmão, vocês vão gostar. Eu vim aqui pra poder recomendar pra vocês um canal muito maneiro, meu irmão. Então, ó, não pula, não. Eu tô só observando os safados que vão pular isso aqui, não é pra pular, não. E Claudete não tá aqui agora porque ela foi dar uma cagada, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Que menina cagona é, Claudete? Que rabo frouxo do cão. Eu vim aqui rapidinho pra recomendar pra vocês o canal da minha amiga Eduarda Castro. Pô, na moral, meu irmão, ela arrasa demais. E se vocês curtem nossos vídeos, vocês com certeza vão amar o vídeo da minha amiga Eduarda, pô. Ela arrasa, cara. Então, ó, corre lá no canal dela, se inscreve e comenta lá no último vídeo. Hashtag vim pela Jordi e pela Crau. Valeu, meu irmão? Então, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hum, que isso, meu irmão? Que fedor. Que que tu comeu, Claudete? Ei, você aí! É você mesmo! Já pensou em passar as férias em um lugar paradisíaco? Cheio de pras lindas e muito glamour. Ih, eu sou em quiz todo dia, amor. Eu sou de princesa, meu irmão. Ou será que esse povo acha mesmo que é maneiro, que eu adoro, passar minhas férias aqui na laje de Claudete? Ah, é? Não te convido mais. A Claudete, convenhamos que essa tua laje aqui é a pobreza, meu irmão. Tem morfedor de morf e a piscina com os plásticos tudo verde na borda que tua mano limpa, Claudete. Só vem pra cá porque eu não tenho outro jeito. Cala a boca, eu quero ouvir o comercial. Essa é a sua chance de ter as férias dos seus sonhos. Venha para o nosso resort, faça amizades, participe das festas e aproveite essa praia maravilhosa. E o melhor, tudo de graça. Ih, falou de graça, meu irmão. Conquistou meu coração já. E aí, gostou? Para participar do sorteio, basta ligar para esse número que já apareceu na sua tela. O vencedor poderá levar um acompanhante. Ah, ô, conta outra, meu irmão. Eu, esses negócios tudo caô. Só que é idiota mesmo que acredita nisso. Alô? Meu nome é Claudete e eu gostaria de participar do sorteio. Ô, Claudete, tu tá de sacanagem? Cala a boca, eu tô no telefone. Eu vou contar pra tua mãe que você tá gastando seus créditos todos ligando pra esses negócios engana pobre. Não, jardineio! Não vou permitir que você se afunde nessa ilusão, minha amiga. Se eu ganhar, vou levar minha amiga a jardineia. Não, moça, meu nome não é Claudineia. É Claudete. Claudete. Ah, vou soletrar. Ô, tia, vou te mandar o papo, hein. Claudete tá fazendo ligação pra um lugar clandestino. Como é que é? Pois é, tia, tô tão chocada quanto a senhora. Claudete não consegue se libertar desses negócios que ilude pobre. Ah, mas eu vou arrebentar, Claudete. Claudete, que pouca vergonha é essa? Ganhei, menina. Ô, minha amiga, glória a Deus. Nunca duvidei, ó. Nunca critiquei. Eu falo disso que o Claudete tava fazendo ligação clandestina? Que? Foi trollagem, tia. Mas a gente nem tava gravando. Cala a boca, Claudete. Palhaçada, hein. Uma esborra velha dessa, cheia de bobeira. Claudete, é sério mesmo que tu ganhou? Ganhei, menina. Viajamos amanhã. E vou te falar, o negócio vai ser chique. Só vai ter gente rica. Então a gente tem que arrasar no visual, Claudete. E ó, se alguém perguntar, fala que nós moramos na cheat community, hein. E isso, Jordineia? Ué, Claudete, falando inglês fica muito mais chique. Ou tu acha mesmo que o povo vai achar maneiro se você falar que mora na comunidade da merda? Tem que falar cheat community. Você nem sei assim que fala, meu irmão. Também é problema. É chique do mesmo jeito. Francamente. Claudete, tô chique. Se parecer uma árvore de Natal for chique, então você tá super chique, amiga. Falso, hein, Claudete. Aonde vocês pensam que vão sem nem pedir permissão pra gente? Não vai. Já falei pra Claudete? Enquanto morar embaixo do meu tento, tem que me obedecer. Fala a mesma coisa pra Jordineia. A Jordineia não merece pra viagem nenhuma. Não faz nada em casa. Não lava esse rabo direito. Claudete, também tu tá merecendo nada. Respondona, porca. Tá cheio de nota ruim. A gente traz lembrancinha. Ah, então sendo assim, podem ir. Nunca nem que vocês irem. Vão da paz. Uai, na moral, quer deixar pobre feliz? Traz uma lembrancinha depois da viagem que pobre adora, meu irmão. Minha mãe vai falar que ela viajou e trouxe. Hi, hi, hi. Ai, tô ansiosa pra conhecer as outras garotas que vão viajar com a gente. Será que elas são maneiras? Ah, deve ser, né, Claudete? Gente, chique é outra coisa. Pô, na moral, cara, vai ser muito boa essa viagem. A gente pode fazer festa do pijama com funk, é um tom, tá ligado, meu irmão? Aí tomar banho numa pilada. Pô, muito bom. Ai, vai ser tudo muito bom. Pô, vai mesmo, cara. Ela deve ser muito maneira. E ô, Dinei? Por que elas tão com essa cara de bunda? Sei lá, meu irmão. Deve ser chique, né? Bora imitar. Ah, você é tão de sacanagem, né? Bora animar, meu povo. É mó clima de enterro, meu irmão. Ei, cadê a animação? Quê? Quê? Ser são gringas? Ah, cambada de otária. Dinei, tá doida? Craudete, elas são tudo gringas. Não entendo de que a gente fala. Duvido. Ai, na moral, quer ver só? Ô, ae, teu rabo tá fedendo, lourinha. Vai lavar isso direito. Viu só? Ai, ai, eu acho que rico é outra coisa, né? Pô, nem fala, cara. Ônibus cheiroso, gente cheirosa. Nada de ruim pode acontecer. Aê, ó. Perdeu, perdeu. Passa o celular. Todo mundo, bora. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, bora. Celular, dinheiro. Perdeu, perdeu. Qual foi o Jefferson do Uber? Tá roubando agora, seu safado? Eu não sou o Jefferson do Uber. Eu sou o irmão do Jefferson do Uber. Irmão, eu sou o Jeffinho da Mão Leve. Perdeu, perdeu. Que isso, Jeffinho? Você não vai assaltar a gente, né? Que isso, pô? Relaxa aí, relaxa aí. Os jovens da comunidade da merda, a gente não assalta, não. Mas a gente não mora lá? Moramos lá com muito orgulho. Comunidade da merda na veia. Claudete, tá de sacanagem. Vai falar que preferia ser assaltada? Ninguém aqui entende o que a gente fala mesmo. Podemos continuar bancando a Chica normalmente. Ô, aí, Lourinha. Maior bafão de cocô, hein? Ha, ha, otária. Caraca, fraudente. Olha esse lugar, cara. Meu Deus, isso aqui tá muito chique. Nem sei o que podemos fazer primeiro. Eu não sei você, mas eu vou pegar logo meu bronze. Eu me recuso a voltar pra casa azeda. Jardine, acha melhor colocar protetor solar? Claudete, se mete no teu corpo que eu sei do meu. Mas você vai ficar toda ardida depois. Claudete, é meu corpo, minhas regras. Eu, hein, chata. Ai, que grossa, credo. Ah, pior é você com essa blusona aí. Não sei pra que isso, pô, de pobre. Parece que eu não tenho biquíni. Deixa de ser burra. Essa blusa protege o corpo dos raios do sol. Eu disse e repito, coisa de pobre. Vai ficar ridícula tua marquinha. Isso não deixa com marca. Deixa sim. E você vai ficar igual um camarão. Eu não vou ficar. Vamos ver, então. Ai. 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 E a Jardineia? O Claudete vai ficar rindo a minha desgraça, é? Eu te avisei. Ai, ai. Vou até tomar meu banho. Oh, não. Se ferrou, otária. Para de rir de mim. Ai, eu rio sim, porque tu é otária. E você é uma camarona. É melhor do que ser otária. Jardineia, tu sabe mesmo se a gente pode usar isso? Claro que pode, Claudete. Tá tudo incluso no pacote. Isso te medono. Aí já vai ser problema do dono, meu irmão. Ninguém mandou largar o barquinho aqui. Bora. Aê, bora apostar corrida, Claudete. Bora. Sai da frente, seus otários. Camada de pobre. Jardineia, cuidado com as pessoas. E, ô, tô nem aí. Qualquer coisa eu falo que eu tô doidona. Piorou. E alá, maluco, Claudete. O barquinho mudaram de cor, menina. Ô, Claudete. Tô achando que esse negócio aqui tá ruim, hein. O meu também tá ficando lento. Será que a gente prendeu em alguma coisa? Ah, tá de sacanagem. Por que parou? Claudete, se eu soubesse, teria resolvido, né? Não me irrita que eu tô passando mal. E agora? Temos que voltar, senão vamos perder a festa na praia. Eu tenho uma solução, minha amiga. É simples, barata e faz bem pra saúde. O quê? Vamos ter que voltar nadando. Jardineia, não vamos conseguir nadar isso tudo? É impossível. Então não vamos pra festa. Acabou. Eu juro que nunca mais vou na sua ronda. Claudete, deixa de ser só. Só que eu sei que tu amou roubar o barquinho do moça, hein. Ih, você me disse que tava incluso no pacote. Se eu falasse que eu tava pegando emprestado, você ia querer? Não, né? Então pronto. Agora vambora que a viagem é longa, minha amiga. Sério, Jardineia, não tem como as coisas piorarem. Oi! Retira o que eu disse. O que que tu tá fazendo aqui, Rochelle safada? Pô, e namorado, tu parece ter aquelas entidades do mal, cara. Agarra na pessoa e não solta mais, meu irmão. O meu namorado muito rico me trouxe pra passar as férias aqui. Mas e vocês? Roubaram a vaga de quem? Pior coisa que tem a pobre me te dar rico. Mas, Jardineia, você é assim. Falsa, hein, Claudete? Vai ter uma competição de melhor sereia. Eu vou estar participando. Votem em mim, amigas. Se bem que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Vai ganhar a categoria de sereia do inferno, né? Ai, não se preocupe, Jardineia. Não guardei rancor por você ter me jogado da sua laje no seu aniversário e ter me feito ficar um mês sem poder andar. Não vamos votar nela. Acho que não, né, Claudete? Nós vamos é participar dessa competiçãozinha aí. Quê? Mas a gente... Cala a boca, Claudete. Alguma vez eu já meti a gente furada? Várias. Rancorosa, hein, Claudete? E aí, gato? Tu é pescador, meu irmão? Porque eu tô louca pra você pescar peixona aqui. Jardineia, o que é isso? Ué, Claudete, não posso paquerar, não, ué? Tá com ciúminho? Paquerar é uma coisa. Você tá espantando os boi, minha filha. E aí, gato? Tudo bem? Nossa, o que é isso, cara? Tu tem certeza mesmo que sou eu que espanto o boy? Aff. Nossa, que roupinhas feias são essas? Fizeram com o resto de tecido de cortina? Não te interessa. Põe a Rochelle na moral, vaza, meu irmão. Vai lá beijar a boca daquele dragão que tu chama de namorado, eu, hein? Invejosas. Que maneiro! Uhul! Uhul! É isso aí, meu irmão! Sai da frente que eu vou atropelar, hein? Aê, manda a Rochelle safada vir aqui agora que eu vou passar por cima dela, meu irmão. Ei, isso não pertence a vocês! Saiam agora! Ai, meu Deus, como te liga isso? Isso, hein, não, Claudete? Saiam agora ou o negócio vai ficar feio. Ah, você não tá te ligando! Podem saindo! Põe na moral que tá surda, tiazinha. Não tá funcionando aqui o bagulho, cara. Jordinei, me ajuda! Eu não sei o que eu faço, Claudete. Tô passando mal. Nunca mais, hein, Jordinei? Nunca mais! É sério que vocês acham que tem alguma chance? Interessa, ninguém falou contigo. A gente vai ganhar e você vai ficar aí, sua bobona. E a vencedora do concurso de melhor sereia é... Rochelle! Obrigada, meus fãs! Eu sempre soube, sempre soube que eu era uma sereia! Ah, tá de sacanagem! Ah, esse povo não sabe votar, não. Tudo roubado! Vocês nunca serão sereias, queridas! Aceitem! Concurso B, estacou de pobre? Ah, mentira! O que é, Claudete? Aquelas gringas safadas estão dando uma festinha e não chamaram a gente! E alá, meu irmão! Cambada de gringa safada! Vamos lá agora! Mas a gente não foi convidada! Problema, meu irmão! Se não tem a gente na festa, então não tem festa nenhuma, acabou! O que vamos fazer? Vamos tacar barbantinho cheiroso lá dentro! Essas cambadas de safada aprender que não se faz festa sem chamar a Jordiacral! Ana, roga, 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 roga suas cambadas de vacilona! Aqui, vaciló, fica careca! Voltar para ajudar! Jorgineto, ouviu aquilo? Caraca, maluco, maior peixão Aô, peixão não, hein Eu sou uma sereia, tá? Meu Deus, uma sereia Pô, dona sereia, na moral, transforma a gente também, pô Sim, eu sempre quis ser uma sereia Calma, meninas Ser uma sereia não é tão simples assim Então fala o que a gente precisa fazer Ser uma sereia é algo mágico Não é só pedir pra ser transformada Tem algo a mais Minha filha, vai direto ao ponto que eu não estou entendendo nada 10 reais a hora Que? Tá de sacanagem, peixona, que absurdo Caraca, Claudete, se liga no meu rabão Calma Se liga no meu rabão, meu irmão Ai, meu Deus, são sereias Oi, Rochelle safada Gostam dessas caudas? Eu também quero ser uma sereia de verdade Me transformem, por favor E me desculpem por tudo que eu fiz de ruim por vocês Não foi por mal Mas é claro, minha amiga Ai, muito obrigada Por isso eu sempre te adorei, Giordineia Giordineia? Shhh, calma a boca, Claudete Ai, muito obrigada Vamos sair daqui, Giordineia Vai que esse vulcão decide entrar em ação com a gente aqui Ih, Claudete, relaxa, pô Eu vi na internet Que não tá na época não, pô Que tá calminho Ah, claro E a internet é um lugar super seguro, né? Ei, ô, deixa de ser chata, meu irmão Tá de boa Já falei, vi na internet E por favor Quero ficar aqui, não Aí, Claudete Será que se jogar cachaça acontece alguma coisa? Giordineia, não Você ficou maluca? Não aconteceu nada Viu? Chata Giordineia, eu vou te matar Ah, mas que boca de praga é a tua, hein, Claudete Na moral Giordineia, tá pegando fogo aqui Ai, minha bunda Apaga aqui, Claudete Nunca mais, Giordineia Nunca mais